A União Europeia anunciou que dispõe 275 milhões de euros para financiar projetos de inclusão digital em Angola para o desenvolvimento da economia nacional. A informação foi avançada pela Embaixadora de Organização no país, à margem do Fórum Empresarial União Europeia Angola. Segundo a diplomata, o montante consta do Programa Plurianual, indicativo da União Europeia. A Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola, Arcla, e o consórcio Flying Swarms da Holanda assinaram ontem na Bélgica um memorando de cooperação para o desenvolvimento de projetos no setor logístico. O acordo inclui a implantação de um projeto piloto para demonstração da importância das infraestruturas logísticas de frio ou temperatura controlada para fins de exportação. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou variações. O dólar depreciou para 455,676 e o euro apreciou para 500,082. Os preços do petróleo abriram sessão desta sexta-feira a cederem mais de 2%, enquanto a União Europeia e os Estados Unidos parecem estar prontos para anunciar hoje um acordo para reduzir a dependência do bloco face ao gás russo. Até perto das 10 horas, no mercado de Nova Iorque, o WTI desvalorizava 2,69% para US$ 109,3 por barril. Já em Londres, o Brent sedia 2,64% para US$ 115,9 por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos US$ 1.071,5, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,41%, fixando-se nos US$ 57,8. Os principais índices bolsistas europeus estiveram nesta manhã a negociar, na maior parte, em terreno negativo. Os índices estiveram a ser pressionados pelas notícias da suspeita da União Europeia sobre a ajuda da China à economia russa e perante a possibilidade de novas sanções a este último país. Assim, o índice de referência para a região, o Eurostock 600, desvalorizava nesta manhã cerca de menos 0,166% para 452,32 pontos. Entre os demais índices, a maior perda registava-se no Reino Unido, onde o índice FTS-S100 cedia menos 0,262%, seguido pelo francês CAC 40, que recuava menos 0,081%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.